Na presa que tava não pude esperar Eu vivo fugindo pra outro lugar Aonde a tristeza não saiba que fui E a felicidade vá lá Me pegue de novo no colo Me faça de novo um menino Não deixe que eu morra de medo Não deixe que eu durma sozinho Chega um tempo na vida Em que a gente presta atenção Vê que nem tudo no mundo Carece de explicação Sendo assim sou mais forte E vendo assim sou mais eu E vou vivendo apesar Do amor que você não me deu Na presa que tava não pude esperar Eu vivo fugindo pra outro lugar Aonde a tristeza não saiba que fui E a felicidade vá lá Me pegue de novo no colo Me faça de novo um menino Não deixe que eu morra de medo Não deixe que eu durma sozinho Chega um tempo na vida Em que a gente presta atenção Vê que nem tudo no mundo Carece de explicação Sendo assim sou mais forte E vendo assim sou mais eu E vou vivendo apesar Do amor que você não me deu Eu vou vivendo apesar Eu vou vivendo apesar Eu vou vivendo apesar Eu vou vivendo apesar Eu vou vivendo apesar